Olá, bem-vindo ao Panorama desta segunda-feira, 31 de agosto. Confira agora o que preparamos para a primeira edição desta semana. No giro de notícias, Ministério da Saúde elabora novas diretrizes para atendimento às gestantes do país. Governador de Minas entrega mais equipamentos a hospitais para auxiliar na luta contra a Covid-19. O Boletim da Vida do Cazu traz relato de uma nutricionista que está na linha de frente no combate à pandemia. Veja ainda, Caixa Econômica disponibiliza novas linhas de crédito para pequenas e médias empresas. Você vai saber o que é imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E ainda, entrega de títulos honorários da Câmara Municipal de Caratinga será feita à distância. Essas e outras notícias agora no Panorama. A médica e professora da Universidade Federal de São Paulo, Rosiane Matar, participou da elaboração das novas diretrizes do Ministério da Saúde para o atendimento às gestantes e lembrou que em tempos de pandemia ou não, o acompanhamento pré-natal é fundamental na gravidez. Se a paciente é de alto risco, ela tem que continuar sendo atendida precocemente e normalmente, com uma visão ainda maior. Se ela é de baixo risco, nós colocamos algumas consultas por teleatendimento. Então, em alguns momentos, a gente vê que às vezes não é tão necessário a paciente estar do nosso lado. Ela pode querer e tudo bem, tem que ser garantido isso para ela. Mas algumas vezes ela preferindo ficar em casa e algumas pacientes não querem vir por medo da condução, medo de pegar a doença. Embora a gente pontuou muito bem que quando ela vem para fazer a consulta, a gente deve aproveitar e fazer todos os exames laboratoriais e de imagem que ela tem que fazer, priorizando essa saída menor dela, menos vezes de casa. Então, a recomendação do manual é realmente priorizar essa assistência, porque se a gente quer diminuir morte materna, a gente tem que atuar no COVID, mas na hipertensão, na obesidade, no diabetes, na hemorragia. Então, a gente tem que priorizar nesse momento o COVID, porque é o que nós estamos vivendo, mas o pré-natal não pode ser nunca esquecido. Recentemente ganhou as redes sociais o vídeo de um jovem que tirou a camiseta para agasalhar um cachorro que tremia de frio sob o guichê da bilheteria do terminal de Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Os dois irmãos, Fernando Gabriel e Felipe Paulino, desembarcaram de uma viagem de ônibus e quando se preparavam para embarcar no metrô, eles viram um animal tremendo de frio e resolveram ajudar. O que é que é que é que é que é que é uma viagem de frio, Amém. Amém. O governador Romeu Zema entregou simbolicamente ventiladores pulmonares e outros equipamentos médicos essenciais no tratamento de pacientes com Covid-19. Os aparelhos foram destinados ao Hospital Regional José de Alencar e ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e já estão em uso. São 53 equipamentos, sendo 33 respiradores invasivos e de transporte. Estou aqui com o secretário de saúde porque viemos aqui entregar também respiradores para saúde, não é isso secretário? Sim, governador. Aqui para a região de Uberaba nós já entregamos mais de 65 equipamentos. Nós estamos com a ocupação dos leitos de terapia intensiva baixa e isso permite que vá avançando no Minas Consciente e retornando à vida regular. É isso que Minas precisa, preservar vidas e criar empregos. É o que nós estamos fazendo aqui em Uberaba. No Boletim da Vida do Cazu, Hospital Irmã Denise de hoje, vamos conferir o relato da nutricionista Letícia Rocinski, integrante da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar. Ela conta sobre a rotina e os desafios para aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Estar no hospital no momento de pandemia, ao mesmo tempo que gera um sentimento de medo, de preocupação, de ansiedade, é gratificante. O sentimento de preocupação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa equipe de trabalho, todos os dias nós temos que motivar uma equipe, então nós temos que lidar com essa preocupação, com essa ansiedade, não só nós, mas os nossos colegas. Os pacientes que estão internados, eles há muito tempo não têm uma visita, as visitas são restritas, então nós temos a responsabilidade de levar carinho, conforto, aconchego para esses pacientes que estão ali, trazer um pouco de esperança para eles, um pouco de força para que eles possam enfrentar esse dia a dia com essa doença tão terrível. Ao mesmo tempo, trabalhar frente a frente, lidar frente a frente com a doença, saber que você pode fazer alguma coisa pelo próximo é muito gratificante. Então, por mais que a paramentação incomoda, nos deixe com calor, nos deixe desconfortáveis muitas das vezes, o que nos traz esperança e motivação para trabalhar todos os dias é esse sentimento de que a gente está fazendo algo pelo próximo, que nós estamos enfrentando de mãos dadas com os pacientes no dia a dia. Isso é muito gratificante. O que eu digo para as pessoas que não conhecem essa realidade, as pessoas que estão aí do lado de fora, que muitas das vezes não acreditam na força que essa doença tem, eu digo para as pessoas se cuidarem de verdade, cuidarem dos seus amados de verdade, dos seus familiares amados, dos seus amigos amados, porque essa doença ela existe sim, ela é forte sim e ela pode nos levar a um fim muito triste, né? Você pode perder um amigo, um parente por essa doença. Então, se cuidem de verdade, gente, evitem de fazer aglomeração, se cuidem mesmo, usem máscara, façam higienização das mãos, da forma que o Ministério da Saúde tem alertado. E eu peço a vocês que continuem nos motivando, que saibam enquanto você está em casa, nós estamos ali enfrentando o dia a dia, ajudando aquelas pessoas a se recuperar. A Caixa Econômica Federal está disponibilizando linhas de crédito para empresas de pequeno e médio porte. As novas modalidades facilitam o acesso aos recursos e ocorrem como forma de minimizar os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. As linhas de crédito são destinadas às empresas com faturamento fiscal superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 300 milhões por ano. O prazo total da operação é de até 60 meses. Para as pequenas empresas, a taxa de juros é a partir de 0,63% ao mês, com prazo de carência de 9 até 12 meses. Já a taxa de juros para as médias empresas é a partir de 0,53% ao mês. A linha de crédito com condições facilitadas de contratação foi instituída pelo governo federal para reforçar o apoio aos empresários brasileiros. Essa medida é extremamente importante, principalmente para micro e pequenas empresas, porque de cara elas acabam sendo atingidas pela magnitude dessa crise. Para as médias empresas, com faturamento fiscal anual superior a R$ 30 milhões, o cliente entra em contato diretamente com uma das agências empresariais para coleta dos documentos e demais trâmites de contratação. Já as pequenas empresas com faturamento fiscal anual inferior a R$ 30 milhões podem solicitar o crédito nas agências ou manifestar interesse pelo produto por meio de preenchimento de formulário no site caixa com sua empresa. No endereço www.caixa.gov.br barra caixa com sua empresa barra. Como o seu negócio deve estar fechado, ou se não está fechado, vai fechar muito em breve, é hora de renegociar, porque estamos todos no mesmo barco. O quarto ponto é negociar justamente com seus fornecedores, ou seja, suspender pedidos, cancelar pedidos, negociar novos prazos, negociar parcelamentos. Lembra, você precisa ter um colchão para seis meses sem receita. Utiliza as ferramentas digitais para você olhar no olho e pedir ajuda. É a hora de pedir ajuda, é a hora de ser cara de pau. Não é ser cara de pau no mau sentido. Cara de pau realmente ser um pidão, porque é o seguinte, você quer atravessar e chegar do outro lado dessa crise, dessa pandemia, com uma empresa aberta para continuar gerando empregos, gerando receita, certo? Então é a hora de você negociar com seus fornecedores. Mas é a hora também de você negociar com o seu time. Perceba que o Estado está flexibilizando uma série de negociações com os funcionários, os colaboradores. É importante que você esteja muito, muito atento a essas notícias. As contratações podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de prorrogação. Os empresários poderão solicitar o crédito no valor mínimo de 15 mil, até o máximo de 10 milhões. Os recursos poderão ser utilizados para realizar investimentos, como a aquisição de máquinas e equipamentos, despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados, compra de matérias-primas e mercadorias, dentre outros. Como preservar o seu negócio para que, ao final desse período todo traumático, você ainda tenha uma empresa? Uma coisa é fato. Nem todas as empresas vão resistir a esse período de pandemia. Mas as suas ações nos próximos dias vão determinar se você estará no grupo de lideranças que terão uma empresa ao final desse processo ou não. Uma coisa é fato. Nós não sairemos igual nós entramos nessa pandemia. Por isso que as ações que você deve tomar nos próximos dias serão determinantes para o futuro seu e da sua empresa. Porque uma coisa é fato. Se você acredita que alguém vai atravessar esse período sem dano, você está completamente enganado. Também se você acredita que você pode vender mais nesse período, acredite em mim. Você também está enganado. É claro que alguns setores vão ter suas vendas aquecidas, como supermercado, farmácia, serviços de limpeza, serviços de educação à distância, entretenimento à distância. Mas uma coisa é fato. Durante esse período, o consumidor vai virar a chave na cabeça dele, na verdade já virou, para a autopreservação. É como se a gente descesse lá na pirâmide Maslow, nas necessidades humanas, a gente descesse para as necessidades de sobrevivência, de preservação da vida. Em tempos de desafios, debates sobre medidas de segurança, busca por um consenso e discussões sobre a flexibilização do isolamento social, uma expressão tem sido usada frequentemente. Trata-se da imunidade de rebanho. E você sabe o que ela significa? Veja. Após um levantamento do Império Alcoólico de London, que apontou que o Brasil, pela primeira vez na pandemia, teve uma desaceleração na taxa de transmissão da Covid-19, uma discussão veio à tona. Estamos atingindo a chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva? Imunidade de rebanho é o que acontece quando muitas pessoas ficam imunes a uma determinada doença, seja porque foram vacinadas ou porque foram contaminadas pelo vírus em si e adquiriram imunidade. Do que se trata a imunidade do rebanho? Vou usar dois exemplos. No ano passado, Belo Horizonte teve um surto, não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais, teve um surto epidêmico grave de dengue. Várias pessoas contaminaram com dengue, ficaram doentes, e este ano a gente viu que é um número muito reduzido do dengue. Então, ou seja, foi difícil de as pessoas pegarem dengue porque elas já estavam imunizadas com aquele tipo de dengue. Então, essa população que se contaminou no ano passado, ela protegeu a outra população que não tinha se contaminado. Então, essa população, ela fez uma imunidade de rebanho e o vírus não encontrava uma pessoa doente, susceptível para se infectar. Esse é um exemplo de imunidade de rebanho causada depois da doença. Uma imunidade de rebanho e outra imunidade de rebanho é a questão do sarampo, por exemplo. A gente viu uma crise do sarampo após anos da doença ter desaparecido do Brasil. Esse movimento de negacionista da ciência, que é contra a vacina. As pessoas deixaram de vacinar contra o sarampo. Aí começaram a aparecer alguns casos na França, principalmente na Alemanha, e teve um turista que chegou no Brasil, em Belo Horizonte especificamente, e teve a doença. O que a Secretaria Municipal de Saúde fez? Isso foi no ano passado. Mapeou todas as pessoas que estavam no voo com essa pessoa doente e vacinou. Então, ela fez a proteção, fez uma imunidade, um cordão sanitário, vacinou todas as pessoas que estavam em contato com esse paciente índice e também fez a campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação, que foi até o ano passado, reduziu a possibilidade de ter uma epidemia de sarampo. Dois exemplos bem diferentes, uma pela vacina e outra pela doença. Em relação à Covid-19, os números ainda são incertos. Estudos iniciais apontavam que essa imunidade precisaria ser de 60%. Outros trabalhos dizem que a porcentagem pode ser de 50%, 40% e até menos de 20%. No caso da Covid-19, para ter imunidade de rebanho, nós precisaríamos de que 60% a 70% da população se infectasse com o vírus. E isso seria uma catástrofe para aquela comunidade. Em Minas Gerais, nossos dados mostram que teriam que morrer em torno de 150 mil pessoas de Covid-19 para atingir a imunidade de rebanho. Isso seria uma tragédia. Então, a gente não pode querer almejar a imunidade de rebanho em um curto espaço de tempo. Mais uma vez, o que nós estamos fazendo com essa medida de isolamento é achatar essa curva e essa curva vai ser espalhada ao longo dos anos, ao longo dos meses e anos, até aí a gente atingir essa imunidade de rebanho. Além do estudo do Índice do Império Alcoólico de London, a possibilidade da imunidade coletiva estar ocorrendo no Brasil vem também dos números de casos que estão caindo em alguns lugares. A média móvel de casos confirmados no dia 25 de agosto teve uma queda de 15% em relação aos casos registrados em 14 dias. Se a localidade atingiu a imunidade coletiva, então não é esperado que os casos voltem a subir depois do relaxamento das medidas de controle. E me parece que é o que está acontecendo em Manaus. Um esforço um pouco maior agora nesse momento pode trazer muitos benefícios para o país como um todo. Outro problema para chegar ao número real de casos no Brasil é a falta de teste. O Brasil testa pouco a população e o número de infectados e mortos pode ser muito maior do que o registrado. Desde o começo da pandemia no país, milhares de pessoas morreram e os casos confirmados de covid-19 são muito superiores. A imunidade de rebanho vem junto com todos esses óbitos. Portanto, para muitos especialistas, não dá para tratar a imunidade de rebanho como política pública de saúde. Atingi-la naturalmente tem um custo muito alto com muitas vidas perdidas. Provavelmente essa imunidade de rebanho não vai ser atingida em pouco tempo, menos de dois, três anos. Lembrando que na China apenas 10% da população se infectou com o vírus. Então precisaria de mais 60% da população se infectar. Isso pode demorar anos. A imunidade de rebanho deve vir, a gente espera, com o estudo da vacina. Quando a vacina estiver disponível, nós vamos imunizar as pessoas, a população do mundo inteiro, 7 bilhões de doses. Aí sim as pessoas vão estar protegidas e seria como sendo uma imunidade de rebanho, só que tem que ir vacinal. Então o que nós queremos é produzir imunidade de rebanho com a vacina, não com a doença. Por isso, não podemos relaxar. As medidas de prevenção devem continuar, pois só teremos segurança quando tivermos a vacina. Repito, se nós deixar o vírus solto por aí, ele pode causar uma tragédia de proporções inimagináveis, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, e parece que nós, infelizmente, estamos caminhando para essa tragédia. Vamos ver agora a previsão do tempo para o início desta semana em Caratingue, região. Para terça-feira, a previsão em Santa Rita de Minas é de sol com poucas nuvens. A mínima é 18 e a máxima de 26 graus. Amanhã em Caratingue é dia de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima esperada é 19 e a máxima pode chegar a 27 graus. Em Vargem Alegre tem previsão de sol com poucas nuvens. A mínima é 20 e a máxima de 28 graus. Todos os anos, a Câmara Municipal de Caratinga organiza uma cerimônia para entrega das homenagens de cidadania honorária, mérito legislativo e mérito desportivo. Em 2020, por conta da pandemia, a concessão dos títulos vai passar por algumas mudanças. Veja. Os títulos honoríficos foram criados como um reconhecimento a pessoas que prestam serviços à população de Caratinga. Os méritos legislativo e desportivo homenageiam caratinguenses natos. Já a cidadania honorária é dedicada a pessoas que vieram de outros municípios. O vereador escolhe uma pessoa a qual ele tem uma admiração, que já prestou uma coisa à cidade e indica a ele, cada um dentro da sua área. O desportivo na área de esporte, né? O legislativo na área... no área empresarial, certo? E o cidadão honorário é aquele que escolheu para viver a vida dele, criar sua família dentro de Caratinga. Então, ele é recebido como filho. E ele será diplomado e como se fosse uma certidão de nascimento, nascido em Caratinga. De acordo com o presidente da Câmara, a cerimônia de entrega dos títulos vinha acontecendo no centro de convenções do UNEC e movimentando em média 500 pessoas todos os anos. No entanto, uma aglomeração deste tamanho é impossível de se realizar no atual cenário, por conta do risco de propagação do coronavírus. Mas em respeito à vida humana, em respeito ao povo, e todos eles entendem isso porque nós estamos atravessando hoje uma situação muito crítica e quanto menos a gente puder ficar muita gente perto do outro, é menos risco de vida. Então, nós achamos o melhor fazer essa forma. Desde o começo da pandemia, a Casa Legislativa toma algumas medidas de segurança, como diminuir o número de servidores que trabalham de forma presencial. As reuniões do plenário estão acontecendo com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Mas nem por isso, os vereadores vão deixar de conceder a homenagem aos cidadãos ilustres do município. A votação dos nomes deste ano está em tramitação na Câmara. Já a entrega das honrarias será feita à distância. Cada vereador ficará responsável por enviar as placas para a casa de seus homenageados. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Fique ligado nas nossas redes sociais para seguir conectado com as principais notícias da atualidade. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho